Música Cerca de 29 vigias da rede municipal de ensino receberam certificados de um curso de defesa pessoal. A cerimônia de entrega foi na noite desta quarta-feira, dia 4. Foram quatro meses de curso para trazer mais segurança para as escolas e creches. Há tempos atrás, com os atentados em escolas em nosso país, com a preocupação com os nossos alunos, o senhor Araújo se prontificou a colocar nas nossas escolas, tanto creches quanto as escolas municipais, os porteiros, para eles controlarem a entrada e saída de pessoas dentro da escola. Entradas também de alunos, saídas de alunos, ajudar na organização do turno escolar. Aí, esse ano, dia 20 de maio, que teve de novo aquele tumulto, nós optamos por fazer um curso de formação para os nossos porteiros. Aí, contratamos uma empresa, uma empresa do próprio município. A empresa fez, durante quatro meses, todo sábado, quatro horas por sábado, o curso de formação para os nossos porteiros de todas as escolas e creches. Hoje, nessa noite, nós estamos aqui para entregar para eles o certificado de participação nesse curso de porteiro da escola. Eles fizeram, tiveram aulas de primeiros socorros, tiveram aulas de defesa pessoal, de como abordar um indivíduo, tudo preparando para a gente ter, oferecer segurança para as nossas escolas, principalmente para os nossos alunos. Então, nós, em meu nome, eu gostaria de agradecer a todos os porteiros que participaram do curso. Quero agradecer ao Cláudio, que foi o instrutor da empresa, que trabalhou com eles, passando a formação para todos eles. Então, meu muito obrigado aos porteiros, meu muito obrigado ao Cláudio, meu muito obrigado ao seu Araújo, ao seu Toninho Roque, por sempre estar pensando numa educação melhor. Durante o curso, foi abordado técnicas de defesa pessoal com armas e sem armas, e, visando esses ataques que estavam tendo nas escolas, a Secretaria visou em dar um curso de formação para os porteiros em defesa pessoal para eles estarem preparados para futuras invasões que possam haver nas escolas. Se a defesa pessoal contra faca, contra bastão, contra revólver, contra ataque de cadeirada, de repente uma briga na escola, então, hoje eles estão preparados para defender qualquer arma, qualquer tipo de arma que entra na escola, tanto arma branca como arma de fogo. É, eu trabalho para a Encrepresagem um pouquinho, já faz um tempinho já, uma empresa que já faz esse tipo de curso. Eu queria agradecer ao dono da empresa, que é o São Paulo, que hoje não está aqui, agradecer à educação, ao regional, do secretário, ao prefeito Araújo, pela chance de ter uma empresa daqui da cidade mesmo, dando curso de formação para todos os porteiros. E a todos os formandos, agradecer a eles, porque sem eles não haveria o curso, eles se saíram muito melhor do que eu esperado, entendeu? E, por enquanto, só agora segue o rumo, né? Eu já indiquei eles para que eles sempre continuem treinando, não parem de treinar, e façam isso no estilo de vida, porque vai levar isso tanto para a segurança da escola, como para a segurança pessoal deles no dia a dia. Hoje eles vão receber o certificado deles aqui, e vão ser homenageados como eles realmente merecem. Esse investimento que fez foi muito bom para preparar esse pessoal aí, para defender as nossas escolas, nossas crianças, nossas famílias. Isso aí surgiu quando houve aqueles ataques, aquelas vezes, né? Então, surgiu esse investimento aí para isso. E agora, para as famílias ficarem mais sossegadas, né? Mais tranquilos. Onde eu quero agradecer o Claudio, que deu o curso, né? E dar os parabéns para todos que participaram do curso. E agora, a gente fica contente e feliz, que eles vão estar mais preparados para defender a nossa escola. Não para usar isso para alguma coisa, mas para usar pela defesa, caso for preciso. Então, eles estão preparados. Eu quero dar os parabéns a todos. Hoje eu estou representando o prefeito Araújo, que ele não pôde vir, estou até aqui com a homenagem que fizeram a ele, vou entregar para ele, que está aqui, ó. Uma homenagem que fizeram para ele e para o secretário da Educação, que é exclusivo que nossos pessoais aí quiseram, nossos professores, para defender, para ficar nas portas das escolas, e passar mais tranquilidade para as famílias, para os pais, que eles vão ficar bem protegidos. É isso aí, parabéns, sucesso a todos, Deus abençoe a todos. Foram quatro meses com sacrifício, porque a gente já fica na rotina do dia a dia, né? Então, chega no sábado, foram 16 sábados, na verdade, né? Foi bem proveitoso, porque esse curso é uma coisa que a gente vai levar para a vida toda. A gente vai procurar fazer de tudo, né? Para que não precise usar esse curso, mas que a gente vai levar para a vida toda, porque é um aprendizado enorme. Então, gratidão à Prefeitura, gratidão à Secretaria de Educação, e cada vez mais proteger as crianças, né? E é mais uma experiência. Mais uma experiência para bagagem. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto